Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Prezados ouvintes, aqui estamos para apresentar mais um programa Culto Cristão no Ar, através da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro na frequência de 1400 kHz Sejam bem-vindos e que Jesus possa estar fazendo a sua luz brilhar em todos os lares, neste momento e que Ele possa permanecer espalhando sua luz por todo este planeta Vou passar a palavra para o Sr. Didier, que tem um recadinho para nós É só lembrar que a Rádio Rio de Janeiro com todas as empresas As empresas de nosso país, até as próprias famílias estão passando por um processo de dificuldade financeira devido à forte depressão Não só do Brasil, não, mas alguns países do mundo também estão nessa mesma situação A rádio também, ela passa nesse momento por alguma dificuldade e está precisando da nossa colaboração Então quem puder Aqueles que já fazem parte do Clube da Fraternidade Eu quero lembrar de manter as mensalidades em dia Fazendo um esforço, vamos fazer um cortezinho no nosso orçamento e continuar colaborando com a rádio fazendo os depósitos mensais E quem ainda não faz parte, o Clube da Fraternidade é o que realmente mantém atualmente a emissora no ar É uma quantidade de pessoas que colaboram E para se inscrever a gente pode fazê-lo através da internet www.radiorio.com.br .com E também pelo telefone que é o 3386-1400 Portanto, inscrevam-se como colaboradores Se puderem colaborar com mais de 20 reais a gente agradece mas o valor mínimo que a gente pede para cobrir as despesas de postagens, boletos e tudo a gente pede uma contribuição mínima de 20 reais E nós temos uma meta que é conseguirmos e isso não for difícil no momento que o Espírito é despertar para o valor da Rádio Rio de Janeiro como patrimônio do movimento espírita é o melhor e mais eficiente patrimônio de divulgação do espiritismo aqui em nosso estado No momento que os moradores do estado do Rio de Janeiro despertarem em Paraná essa necessidade nós vamos conseguir chegar aos 10 mil colaboradores atualmente tem 3 mil e poucos somente pagando pessoalmente mais ou menos 5 mil inscritos e é preciso que a gente consiga os 10 mil pagando pontualmente para que a emissora se torne financeiramente estável então é esse o pedido que eu faço em nome da nossa companhia geral de Aquino que foi aquele bandeirante que conseguiu a aquisição dessa rádio que tanto benefício tem feito a muitas pessoas vamos falar com Jesus vamos usar a página? ah, é a página vamos usar a página é do livro da esperança de Emmanuel Francisco Cândido Xavier auxílio do alto porque aquele que pede, recebe e o que busca, encontra e ao que bate, se abre Jesus Mateus 7.8 desta maneira serás filho das tuas obras terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito capítulo 25, 83 Deus auxilia sempre observa, porém o edifício ainda o mais singelo e se levanta no mundo todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita a inteligência do arquiteto a força do obreiro o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria contudo delineamentos da planta elementos de alvenaria metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico o lavrador roga bom tempo a Deus mas não colhe sem plantar embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima as leis de Deus protegem a casa no entanto se o morador não a protege as mesmas leis de Deus com o tempo transforma-se em ruína até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança em toda parte a natureza encarece o apoio divino mas não deixa de recomendar ainda que sem palavras o impositivo do esforço humano a criação pode ser comparada a imensa propriedade do criador que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar estudar influenciar programar agir e fazer ajuda-te que o céu te ajudará proclama a sabedoria isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor entretanto nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo mestre Jesus aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para levar ao ar o culto cristão da nossa emissora da fraternidade que os nossos ouvintes possam estar receptivos para aprender um pouco mais sobre o evangelho de Jesus fica conosco hoje amanhã e sempre em nome de Deus e que assim seja vamos dar continuidade ouvindo então o evangelho através do senhor Lidienio fazendo a leitura então é o início do capítulo 25 quem tem o evangelho em casa se puder acompanhar conosco sempre é bom porque pelo tempo nós temos só 25 minutos de programa e às vezes a gente não consegue ler o assunto todo hoje a gente vai tentar inclusive resumir um pouco porque o assunto é muito rico em ensinamentos então vamos acompanhar aqui na leitura e eu vou ler só porque o subtítulo é ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará foi uma frase de Jesus então em relação a essa frase Allan Kardec diz o seguinte do ponto de vista terreno a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte da lei do progresso porquanto o progresso é filho do trabalho visto que este põe em ação as forças da inteligência na infância da humanidade o homem só aplica a inteligência a cata do alimento dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos Deus porém lhe deu a mais do que otorgou ao animal o desejo incessante do melhor e é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição que o leva as descobertas as invenções ao aperfeiçoamento da ciência por conta da ciência que ele proporciona o que lhe falta pelas suas pesquisas a inteligência se lhe engrandece o moral se lhe depura as necessidades do corpo sucedem as do espírito depois do alimento material precisa ele do alimento espiritual é assim que o homem passa da selvageria à civilização mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos tendo de fazer tudo de aprender tudo não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar ao contrário voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais a alma passa gradualmente a barbárie à civilização material e desta civilização moral então nós vemos por aí que a Kardec ele é muito rico em termos de entendimento quando ele nos mostra interpreta essa frase de Jesus do ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará porque tem pessoas que não fazem muito esforço para se melhorar e até existe uma história que se não me engano é de Lário Silva ou do livro de Neio Lúcio eu sempre às vezes confundo porque as histórias são muito parecidas mas a história é a seguinte que uma família vivia no interior de um país de uma cidade tinha uma propriedade um sítio que não era tão pequeno assim em termos de extensão mas a única coisa que eles usavam para subsistência era o leite de uma vaca e o amigo espiritual daquele grupo familiar ficou tão conduído com a dificuldade que eles tinham porque só tomavam aquele leite e foi procurar um espírito mais superior para ver o que podia ser feito em favor daquela família aí contou as mazelas daquele grupo familiar e o amigo espiritual disse vamos lá que eu quero ver pessoalmente a situação e os dois vieram até o Orto Terrestre chegaram lá no sítio da família e o amigo espiritual mais evoluído começou a observar observar e eu já tenho uma solução aí começou a mentalizar para que a vaca se movimentasse e a vaca começou a andar 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 e tinha um barranco bem grande assim no final do sítio e de repente o o terreno cedeu e a vaca caiu no barranco lá e morreu aí o amigo espiritual da família ficou apavorado mas como eu fui lá te chamei você veio aqui para acabar para matar a vaca que era o único meio de subsistência da família aí disse assim pode deixar que você vai ver o resultado aí ele voltou lá para a função dele e o amigo espiritual ficou cuidando dessa família aí o chefe da família reuniu a mulher e os filhos e disse ó o único meio que a gente tinha de viver era a nossa vaquinha que infelizmente caiu no barranco e morreu agora a gente vai ter que plantar alguma coisa para comer aí arranjaram mais sementes emprestadas com os vizinhos plantaram esperaram um tempo os vizinhos foram ajudando nesse momento naquele período e quando começaram começaram a colher começaram a se alimentar e foram trabalhando preparando mais terra para plantar plantando mais ainda usavam um pouco estava sobrando começaram a levar para o mercado para vender e com isso a família foi evoluindo e melhorando de vida então o que o amigo espiritual que vem de socorrer falou vamos esperar para ver o que acontece que ele já sabia e Kardec falou exatamente isso que o progresso se faz através do trabalho aquele grupo não progredia nada porque não queria nada com o trabalho no momento que eles perderam a única fonte de alimentação eles tiveram que trabalhar e o trabalho fez com que eles progredissem um pouco mais então é isso que Kardec quer mostrar para a gente e eu falei isso na reunião passada sobre a coragem da fé que nem sempre o que a gente pede vem como resposta aquilo que a gente quer certo né se fosse ter um estado da família o que vocês querem é uma vaquinha nova né uma outra vaquinha mas não isso é o otimismo a confiança a gente fala uma porta se fecha duas se abre então a gente observa que a coisa acontece assim quer dizer ajuda-te que o céu te ajudará faz a tua parte que Deus faz a dele mas muitas vezes que Deus quer fazer a dele a gente não faz a nossa e ainda reclama Deus me abandonou Deus não quer andar comigo tem umas pessoas que dizem assim eu não sou filho de Deus eu sou enteado eu já vi muito isso então tem quase que mas aqui é problema mas a pessoa não se mexe que é preciso que cada um faça a sua parte porque Deus sempre fez a dele desde que nos criou e nos deu a inteligência como diz aqui Kardec também para isso se o homem não fosse se o homem não usasse a inteligência o dedo nisso se Deus não nos desse a inteligência a gente estava morando em cavernas e correndo das feras ainda até hoje como Deus nos deu a inteligência hoje nós vemos esse progresso científico que às vezes até nos assusta mas também diz Kardec que deveria a gente desenvolver as duas partes progresso moral e progresso material material vai muito bem obrigado só que moral fica a desejar e é toda essa situação caótica que passa o país e o mundo é porque moralmente o homem evoluiu muito pouco moralmente ele está perdido no labirinto não é? haja visto o que está acontecendo no país no mundo de uma forma geral porque o que está acontecendo no mundo é uma como é que eu vou dizer uma metamorfose que ninguém se entende em vez de pensar no todo nós temos que pensar no todo não é no individualidade ou então num grupozinho ali e só eles é que comanda isso tem que mudar se um dia que mudar isso muda tudo mas para isso é preciso que tenha moral aonde está faltando justamente essa parte moralista não é isso? é que eles têm que se entenderem isso e para poder o mundo melhorar de uma forma geral tem que melhorar a moral do ser humano só que a gente quer lembrar o seguinte que até existe uma frase muito célebre da nossa história atribuída ao mirante Barroso que durante a batalha da guerra do Paraguai ele falou brasileiros o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever isso então o que acontece é o seguinte de modo geral é muito fácil a gente jogar a culpa para o outro e tirar o corpo fora tirar o corpo fora eu até lembrei também no programa passado que algumas religiões há tempo em tudo de ruim que acontece consigo ao demônio ao diabo ao satanás quando na realidade os espíritos maus só influem em nossas vidas se a gente abre brecha então é preciso que a gente observe o seguinte as pessoas criticam mas ele próprio não faz a parte dele então ele faz gato na luz só nega imposto se puder comprar coisa roubada ele compra ele sabe que aquilo que está ali sendo vendido está muito barato tem que desconfiar mas ele compra achando que vai fazer uma grande vantagem só que com isso está incentivando o roubo que ele não quer que aconteça mas ele colabora então é a mesma coisa é a questão do traficante porque que o tráfico está aí imperando matando dando ordem é uma força paralela ao governo às vezes até mais forte porque eu costumo dizer que se um político dizia hoje é feriado um feriado que não existe mas hoje vou dar um ponto facultativo todo mundo vai fechar as portas muito comerciante não fecha mas se o tráfico dizia fecha fecha ele fecha então mas por que isso porque existe o usuário existe aquele que consome então se eu consumo um produto roubado eu estou incentivando que que os ladrões continuem roubando então a gente tem que se auto-vigiar a gente tem que cumprir a lei a lei ainda não é a melhor ou os políticos não utilizam bem a verdade pública a gente tem também que trabalhar para que isso aconteça porque a gente não pode votar num candidato e largar pra lá porque a coisa começa na cidade com o vereador e o prefeito então se a gente souber escolher ah mas não tem como escolher sempre tem um que é melhorzinho do que o outro e as coisas vão mudando devagarzinho mas vão mas se a gente não fizer a nossa parte vai ficar difícil o restante então nós vamos a poesia que ainda é do livro simples como a Violeta e o nosso companheiro Ayrton vai ler o livro é de Lidmar Barreto Teixeira e o livro para aqueles que estiverem interessados podem nos telefonar 991334243 louvados sejas louvados sejas é o título da nossa poesia o senhor Lidiano já esclareceu de quem é é Lidmar Barreto Teixeira em memória simples como as borboletas poesias organização Lidiano Barreto de Menezes louvados sejas louvados seja senhor pelo sol que aquece pela suave paz que a prece proporciona o coração louvados seja senhor pela luz do entendimento que vibra em meu pensamento enchendo-me de amor louvados seja senhor pelo perfume das flores pelas mágoas pelas dores que me fazem progredir louvados seja senhor pelos ódios que me deste pelo amor que em mim puseste e pelo dom de servir louvados sejas Jesus porque te sinto agora e invejo a aurora do teu reinado de amor louvados seja senhor pela fé que me alcança porque tenho a esperança louvado sejas senhor querido mestre já no instante final de nosso trabalho queremos te agradecer por tudo pelos ouvintes pela nossa presença e por essa rádio que nos dá este apoio como a tantos outros programas que estão no ar muito obrigado e que papai do céu possa abençoar a todos graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau 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 tchau